Olá! Sejam muito bem-vindos ao podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e convido você a desfrutar de interessantes entrevistas com pessoas que eu admiro e acredito terei muito o que dizer. Depois de morar por quase quatro anos em um veleiro, eu vim parar aqui na Austrália. E hoje, por conta do isolamento e das fronteiras fechadas, eu estou aqui na Tasmânia, que é uma ilha linda no sul da Austrália. O Maré Sonora foi gravado aqui na minha casa, com pessoas do outro lado do globo, aí no Brasil. Eu espero, sinceramente, que o podcast seja um momento de respiro sonoro para aliviar esse delicado período em que vivemos. Um grande abraço e muito obrigada por nos ouvirem. A partir de agora, você acompanha o primeiro episódio de uma série de entrevistas com um brasileiro que dispensa apresentações. Amir Klink, seja muito bem-vindo à Maré Sonora. Você, há mais de 30 anos, realiza palestras com plateias lotadas. E agora, com o isolamento social, você tem participado de muitos eventos por meio da internet. Como é que está sendo isso para você, Amir, essa transição? É muito desagradável, né? Assim, eu sou um cara meio tímido, mas eu falo com... eu tenho muito prazer ao falar sobre coisas que me atraem e eu gosto muito de ver a reação da plateia, né? Pelos meios digitais, eu tenho feito vários eventos, participado de outros, e você não tem esse calor da reação de quem está assistindo, não tem nenhuma forma de interação. Mas, por outro lado, a gente estava namorando dessa ideia há muito tempo. Eu tenho viajado bastante nos últimos anos e queria ter mais tempo para fazer essas viagens que eu gosto de fazer nos veleiros e tem sempre, todo ano, uma demanda muito grande de eventos que é bacana, de um lado. De outro lado, consome muito tempo, ocupa uma boa parte do meu calendário. E aí a gente já estava ensaiando como poder trabalhar à distância, quer dizer, participar desses eventos, cuidar das minhas coisinhas de Paraty, do nosso escritório. E a gente já estava treinando como fazer isso à distância e até que a gente foi, literalmente, obrigado a embarcar nesse modo novo de interagir com as pessoas. Mas eu espero, de verdade, conseguir cada ano um pouquinho mais de tempo para me dedicar mais para as viagens. No que se refere às suas vivências, embarcado, você acha que elas foram importantes no sentido de te ajudar a lidar com esse momento atual de confinamento? De um lado, sim, porque, assim, você passa por situações muito estressantes, de angústia, de medo, onde você não tem uma noção muito precisa do que vai acontecer, se o vento vai ficar contra, se o mar vai piorar muito. Mas tem uma diferença muito grande. Tipo, num barco você tem um propósito e um objetivo. E isso é muito tranquilizador. Mesmo se você andar mal, um dia, teve um dia agora em janeiro, a gente não conseguiu fazer nem 80 milhas, porque é uma pancadaria monstruosa no nariz. Mas você sabe que está 80 milhas mais perto do seu objetivo. E, no momento, a gente está vivendo... Nós ainda estamos em quarentena aqui no Brasil. A gente está vivendo um cenário angustiante, porque não tem uma perspectiva se vai piorar, quanto tempo vai durar. Então, de um lado, ajudou um pouquinho a experiência embarcada, de outro lado, é ruim ficar em casa. Estou acostumado a lutar, correr para resolver os problemas, dormir pedacinhos de 40 minutos, essas coisas. E agora a gente está aqui meio trancafiado à deriva, uma deriva chata para subir. E, Amir, como é que se deu a sua inserção no universo dos barcos? É engraçado, porque eu morei numa cidade hipernáutica, que é Paraty. Não era uma cidade náutica, mas tinha uma tradição de atividades náuticas que, em muitas cidades brasileiras, morreu. Mas eu não tinha nenhuma pretensão de me dedicar ao mundo dos barcos, das viagens. Começou pelos livros. Começou pelos livros. Eu encasquetei, na época de escola, de fazer um curso de francês e acabei estudando literatura francesa durante vários anos, quase seis anos. E cansei. Chegou uma hora, eu cansei de ler os clássicos, fazer análise. E aí eu descobri uma coleção de livros de viagem da Edições Arthur. E essa coleção se chama Mer Ravontil, Mar e Aventuras. E a coleção tem relatos extremamente bem escritos, interessantes. E, de repente, eu tinha lido já o primeiro livro do Gerard Genichon e do Jérôme Ponset. E, de repente, um dia passa o Jérôme lá com a Salle, com o Damien, e ficam ancorados na frente de casa. E isso foi uma conexão entre as histórias que a gente conhecia pelos livros e o contato pessoal com os protagonistas daquelas histórias incríveis. E aí eu acho que o bichinho mordeu. Depois eu percebi, ouvindo o relato de viajantes, velejadores, principalmente franceses, que iam bater em Paraty, eu ficava impressionado com a reação deles quando conheciam a Bahia. E falavam, nossa, que lugar especial, tem milhares de destinos, todos os lugares são atracáveis, acostáveis, abrigados. E o pessoal de Paraty não tinha noção disso. E aí, de brincadeira, eu falei que eu ia transformar Paraty num polo náutico. E a verdade é que hoje Paraty é a principal base de veleiros da América do Sul. É a cidade que tem o maior número de embarcações a véu, e tem o maior número de metros de piers flutuantes, que é uma das atividades que eu tenho hoje. E você, há quatro décadas, atravessou o Atlântico remando, né, da África até o Brasil. Eu queria te pedir para falar um pouquinho daquilo que você chamou de coincidências extraordinárias, né, que te ajudaram a realizar esse incrível projeto de travessia. Amir? Bom, eu não tinha... Na época em que eu comecei a ler sobre travessias mal-sucedidas, ou bem-sucedidas no Atlântico Norte, a remo, eu achava engraçado porque eu achava a ideia completamente estapafúrdia. Eu falei, tá louco, eu remei seis anos na universidade, em São Paulo. Pra que que alguém vai atravessar um oceano remando? Eu tinha tido em 80 um acidente na mão direita também, não podia mais remar, não podia andar de moto. Então eu não tinha, assim, um envolvimento muito intenso com a ideia. Mas aí eu li um livro do Gerardo Amovil, que tinha feito uma travessia no Atlântico Norte, com muitos problemas, mas com sucesso. Ele acabou chegando na Bretanha e ele cometeu vários erros interessantes. E eu acabei um dia entrando em contato com ele, pra perguntar por que que ele não tinha um assento de remo deslizante, né, com rodinhas, porque no remo olímpico, 60% do esforço vem das pernas, só 40% é braços e tronco. E eu criei uma espécie de amizade com ele e, de repente, a ideia começou a prosperar. E aconteceram alguns eventos engraçados, né, que estavam fazendo uma filmagem em Paraty, daquele filme do livro do Jorge Amado, Gabriela, e eu me envolvi com a produção da filmagem, eu providenciava cavalos, carroça, dirigia caminhão, trator. E nessa época aparece um veleirinho francês, e eu dentro fui visitar o veleirinho, e eles estavam falando com um radioamador chamado Movis, F-C-C-U-I, F-C-I-C-U-I. E eu falei, nossa, mas esse prefixo eu já li em algum lugar. E era o radioamador que tinha ajudado na travessia do Gerardo da Bovira, cujo livro eu tinha acabado de ler, e eu acabei conhecendo o cara pelo rádio, dentro do veleirinho, um veleirinho chamado Grão de Sal, Grão de Sérgio. E aí, sem querer, eu fui juntando as pecinhas e foram acontecendo uma sequência bem curiosa de coincidências. Eu comecei a estudar as rotas no Atlântico Sul, concluí que o ponto ideal de início de uma travessia a remo seria a Namíbia, provavelmente a cidade de Luderitz, e de repente eu ganho de uma amiga uma National Geographic com Luderitz na capa. Depois eu vou procurar o radioamador, o radioamador se chamava Henrique. Quando eu conto para ele o que eu pretendia fazer, ele falou, nossa, você sabe qual é o meu sobrenome? Henrique Luderitz, ele era parente do Adolf Luderitz, que fundou a cidade de Luderitz, na Namíbia. Depois eu estava procurando as cartas náuticas da região lá, da Skeleton Coast, da região dos diamantes, da costa dos esqueletos, e eu não conseguia porque é uma região fechada, vigiada, o acesso não é permitido, então eles não vêm nas cartas náuticas. E eu ganhei um abajur, que aliás está aqui na minha mesa, e a capa desse abajur, o papel, ao invés de ser um papel, é uma carta náutica da Bahia de Luderitz. E assim foi um monte de coincidências engraçadas, até quando eu cheguei finalmente na África, em Luderitz, todo mundo falou, ah, tem uma brasileira aqui, tem uma brasileira de uma cidadezinha engraçada no Brasil, e era uma brasileira de Paraty. Nossa. Na época que eu virei em Paraty, ela morava lá, só que ela morava numa fazenda, na Barra Grande, e eu nunca conheci a Helena. Então, mas eram acontecimentos no meio de tantos outros que eu não conectei assim como se fosse um sinal, alguma coisa assim, eu não ligo muito para essas coisas do universo, conspira a seu favor, eu acho que conspira é contra. Mas foi engraçado quando eu comecei a lembrar disso, quando eu decidi fazer o livro depois da viagem, e tem muita gente, nossa, estava escrito, era um sinal, não sei o quê. E essas coincidências foram interessantes. Mas foi uma iniciação do mundo náutico, para mim, muito importante, porque eu não tinha absolutamente nenhuma experiência. Esse casalzinho francês, na verdade, me proporcionou a única experiência náutica que eu pude alcançar. Eu fui escar em Paraty, e de lá eles continuaram para as Guianas, e eu acabei indo com eles até a Guiana Francesa, até as ilhas do Desílio de Saliu. Acabei conhecendo o radiomador, o Gerard da Pouville, o remador francês. Acabei conhecendo, ficando na casa dele, em Paris, ele me mostrou o barco dele. Acabei aprendendo a operar rádio, aprendi a fazer astronomia, não tinha GPS naquela época, então os cálculos de navegação eram bem trabalhosos. Foi uma experiência muito legal, porque terminou de uma maneira muito feliz. A maioria das travestias da Remo termina em costões inóspitos, com o barquinho arremessado na praia, contra as pedras, não sei o quê. O Gerard da Pouville, quando chegou na Bretanha, teve que ser rebocado. Quer dizer, ele não corou com as próprias mãos o seu barquinho. E eu tive a sorte de alcançar um lugar absolutamente paradisíaco na Bahia, uma prainha chamada Praia da Espera, que é um dos raros potinhos abrigados. Tinha mais seis ou sete barquinhos de pesca lá. Fui quem me encontrou, foram dois pescadores, que não sabiam onde ficava a África, achavam que era uma praia perto dali. Tudo engraçado, essa chegada. Não tinha ninguém me esperando. Quando eu avisei no rádio que, bom, eu não vou mandar a minha posição, porque eu acabei de chegar, aí eu não sabia. Eu achei que eu tinha cinco radioamadores que me acompanhavam. Tinha vários milhares de radioamadores no mundo todo, só que eles estavam em silêncio pra que eu não precisasse contestar e pudesse poupar a minha bateria. E aí entrou aquela chuva de radioam e ninguém sabia onde eu estava. Então, durante seis ou sete horas, eu vivi um sonho da minha vida, assim, paz. Foi perfeitamente sozinho. Ninguém apareceu pra encher o saco. E eu não tinha vontade de descer do barco. Eu estava feliz porque eu tinha cumprido o meu plano. Estava a 30 metros da praia. Estava curtindo. Foi o dia mais especial da viagem. Você acabou de ouvir a primeira parte da entrevista com Amir Klink. Na semana que vem, mais um episódio. Um grande abraço e até a próxima. Amir Klink.